Faz muito tempo, desde a última vez que eu caminhei por esse chão. Mas não se assuste, eu não vim aqui anunciar uma guerra, eu vim aqui com uma outra missão para contar a história dessa terra, mas hoje não chego sozinho. Quem me acompanha são alguns dos historiadores que dedicam seu tempo e conhecimento para preservar memórias e contar versões que na época foram escondidas por quem tinha o poder, peço licença para começar agora uma caminhada pela região do Timbó, no lugar sagrado que todos vocês conhecem, pelo nome de Irineópolis, um lugar muito bom de viver. Você sabe por que essa região é conhecida como Contestado? Para entender a guerra do Contestado, é preciso estudar a questão das terras do Planalto, que iniciaram no período imperial. Mas o Contestado já era um conflito que existia muito antes da guerra. Então, era um conflito pelos limites, que surgiu ainda em 1853, depois da criação da província do Paraná, que antes todo aquele território era da província de São Paulo. E nesse contexto, após a criação da província do Paraná, Santa Catarina passou a reivindicar. Entrou com uma ação, reivindicando um espaço mais a leste. Se entendia que aquele limite territorial que pertencia à Santa Catarina, ela ia até o Rio Preto, hoje, ali na região de Rio Negrim. E o Santa Catarina reivindicou todo um território mais além, e reivindicava um território que ia até o Rio Timbó. Se entendia, não, meu território vai até o Rio Timbó. A partir dali, que pode ser a província do Paraná. E o Paraná, desde então, passou a contestar toda essa reivindicação contra a contestar, melhor dizendo, que quem contestou ter esse território foi Santa Catarina. E a partir de 1953, então, ficou no um breu de uma decisão, com um pedido, e os jornais passaram a noticiar esses casos. É claro que, na época do Império, os jornais eram um pouco mais contidos. A partir da criação da República, ali no fim do século XIX, os estados e províncias passaram a ter autonomia, desde cobrança de impostos, principalmente na nossa região, aqui na região do Timbó, sobre a questão da erva mate. Então, os estados passaram a poder taxar os produtos que eram originados. E, desde então, as mídias passaram a discutir isso, atrelado a essa questão de limites. Então, como era uma região em disputa, e vários dos entes federados, tanto o Paraná como Santa Catarina, eles reivindicavam essa região e passavam a nomear oficiais da polícia nos distritos, a criar escolas. Vila Nova do Timbó, por exemplo, passou a ter dois inspetores policiais, um de cada estado, dois inspetores de correio, ambos criando por decreto, nunca chegou a se efetivar as duas ao mesmo tempo, mas criando escolas e tal, porque se entendia isso. Então, começou o povoamento quando surgem os Campos de Palmas, lá por volta de 1840, um pouquinho antes, mas para a gente ter uma referência. Então, os paranaenses, entre aspas, descobrem os Campos de Palmas, até porque notícias deles já havia. E a região de Palmas, ela começa a ser povoada, e ali começam a ser instaladas fazendas de gato. Em pouco tempo, as fazendas expandem. No entanto, havia uma necessidade bastante importante, que era a de alimentação dos animais com base de sal. Então, como chegar o sal aos Campos de Palmas? Aí começa um movimento, que ao longo do tempo se tornou intenso, de navegação pelo rio Iguaçu e Negro, basicamente para levar sal para o gado a partir do município de Palmeira, ou de Rio Negro, até onde hoje fica Porto União barra União da Vitória. Dali o sal ia por terra até Palmas. Começou, então, o trânsito mais regular de pessoas, às margens do rio Iguaçu. Logo na sequência, a gente tem a navegação a vapor, entre os anos de 1882 e 1883, inicia. E, a partir de então, as comunidades ribeirinhas começam a surgir e se expandir. Começam a haver as primeiras legitimações de terras nas margens do rio Iguaçu. E aí começa, por assim dizer, a história propriamente dita de Irineópolis, que não possuía nem de perto esse nome. Na época, chegou a ser conhecido no início como Valões, e por muito tempo assim foi chamado, em virtude dos primeiros legitimadores de terra. Então, como a área era disputada por Paraná e Santa Catarina, a gente tem também uma particularidade, que as primeiras legitimações de terra, na margem esquerda do Iguaçu, em municípios que hoje são Irineópolis, Canoinhas, até mesmo Porto União, elas se deram em cartórios paranaenses. Por quê? Era o Paraná quem, digamos assim, de fato exercia a jurisdição na região que hoje compreende o município. Como ela era disputada por Santa Catarina, acabava sendo uma área que, ao mesmo tempo que o Paraná exercia a jurisdição, Santa Catarina muitas vezes sobrepunha a jurisdição também. Então, ao mesmo tempo que os dois estados queriam, ninguém acabava cuidando corretamente desse torrão, por assim dizer. E Irineópolis vai se constituindo, na época ainda, como uma pequena vila, e os anos vão passando. Aí a gente começa a chegar na explicação do porquê a palavra contestado está atrelada ao nome Guerra do Contestado. É justamente porque os dois estados, então, disputavam esse espaço territorial, onde hoje fica o município de Irineópolis e também de outros municípios. Então, era a área contestada, a zona contestada pelos dois estados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto